Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pra quem não me conhece, meu nome é Nicole e eu faço vídeo pra vocês aqui toda semana E gente, o vídeo de hoje é um vídeo pra explicar pra vocês uma pergunta que estão me fazendo sobre o meu green card Eu fiz até uma brincadeirinha com vocês lá na minha página e eu fiz que quem acertar, quando o meu green card vai chegar Eu vou enviar 100 reais no Pix, então se você ainda não deu seu palpite, vai lá pra dar Na verdade, várias pessoas já erraram porque não chegou a gente até agora Mas eu espero que quando esse vídeo sair eu já tenha ele nas minhas mãos, esperamos Mas a gente queria falar pra vocês um pouquinho em relação a como foi a minha entrevista E talvez porque eu acho que tá demorando pra chegar no green card Então, bora lá Então pra vocês que são novos aqui no meu canal, eu moro nos Estados Unidos já faz mais de 8 anos E eu fui pro Brasil pela primeira vez, faz 2 meses atrás E foi maravilhoso, se você quiser ver as fotos que eu bati na minha viagem do Brasil Vai lá no Instagram, arroba4everthnicolle E vocês vão conseguir ver as fotinhas que eu consegui bater quando eu tava no Brasil Mas gente, eu fui pro Brasil por causa disso, porque eu precisava fazer a minha entrevista do meu green card lá E muitas pessoas me perguntaram o porquê e eu já expliquei em outros vídeos que eu vou colocar aqui em cima pra vocês O meu visto foi uma confusão, gente, que então essa foi a única forma de eu concluir a parte do meu green card Então gente, vou contar pra vocês, eu não contei ainda como foi a minha entrevista Mas eu vou contar aqui pra vocês rapidinho Eu fui, gente, a minha entrevista eu acho que era... Eu não lembro agora exatamente qual era o horário Só sei que eu cheguei tipo assim, uma hora de antecedência E eu achei que tipo, né, tava ok E quando eu cheguei lá, na verdade, eu dei muita sorte Porque na hora que eu cheguei, tinha só uma pessoa assim na minha frente E eu já fui atrás E logo depois, gente, chegou muita gente na fila Mas a pessoa que tava na minha frente, o horário dela até era mais cedo que o meu E na hora eu fiquei, nossa, será que eu cheguei tarde? Aí eu comecei a notar, gente, que você tem que chegar muito mais cedo Tinha acabado de começar a abrir o consulado quando eu fui Então pra ser sincera, tava bem tranquilo, tava bem tranquilo mesmo Mas teve algumas coisas que foi um pouco ruim Então a primeira coisa é que eu não sabia Que você não podia entrar com mochila, bolsa, nada Eles não deixaram Eu vi deixar uma mulher entrar com uma bolsa que era bem pequenininha Mas assim, não pode entrar com celular também Então quando eu cheguei lá, o Tyler tava planejando É ficar andando um pouco lá na praia É ficar andando lá no Rio E eu ia ficar na entrevista Porque não deixaram ele entrar comigo Mesmo ele sendo parte e falaram que talvez ele poderia entrar Também falaram que por causa do Covid provavelmente ele não ia poder entrar Mas assim, já nem falaram Tipo, já falaram que ele não ia poder entrar E eu acho que não foi pro Covid Porque outras pessoas tinham acompanhante juntos Então eu acho que realmente não deixaram entrar com ele Mas eu fiquei na fila do lado de fora E aí na hora que eu olhei, eu não podia entrar celular E a meta do Tyler era andar Ele ia nadar, ele ia pra praia Falei, não vai rolar meu filho, você vai ter que ficar com as minhas coisas Então tinha ali perto até um lugarzinho que você paga Eu não lembro quanto era agora Mas você pagava e eles guardavam a sua mochila e o celular Só que tipo assim, como o Tyler já tava lá, não fazia sentido E também se você estivesse, por exemplo, sozinho Você ia perder a fila Porque o Tyler ficou na fila Pra mim, ver lá como era E tava fechado na hora que eu fui Eu voltei Então assim, se o seu horário é bem cedo na entrevista da imigração Recomendo você realmente aí não ir com nada Ou ir com alguém que vai poder ficar com as suas coisas Porque depois também você tem que entrar em contato com a pessoa Então foi muito ruim, gente Só sei que eu fiquei lá fora esperando Esperamos até bastante um tempinho Aí finalmente falou que a gente podia entrar Eu entrei e o Tyler ficou Aí na hora que eu entrei Era uma salinha assim, bem pequenininha Que tava fazendo raio-x nas coisas Eu entrei com a minha pasta, né? Porque eu não tinha bolsa nenhuma Mas tava com a pasta de documentação A pasta passou no scanner E depois eu passei no scanner também Deu tudo certo Na minha frente até tinha Gente, tinha uma mulher Que a filha dela tomava insulina, eu acho De glicose, sei lá E ela ia ter que tomar uma daqui a um tempo Então ela tava com a seringa E tipo, eles falando Não dava, não podia entrar E ela, mas a menina precisa E aí só sei que demoraram Que falaram Você vai ter que ficar aqui E mandaram eu já continuar indo Então eu fui Não sei o que deu com a menina Deixaram entrar ou não Não sei Aí eu entrei E tinha assim Bem de frente Uma fileira Com um monte de cadeiras desse lado E um monte de cadeiras desse lado E bem na frente Assim, tinha tipo Uma recepção Aí fui até a recepção Aí eles falaram Olha, me deram um novo papel E falaram Separa os documentos nessa ordem Aí fui Separei Sentei ela de volta Que eu já tinha separado Porque é o meu advogado Já tinha me passado O papel da imigração Com tudo separadinho Mas pediram pra gente Separar lá de novo De uma outra forma Que eu achei super desnecessário Porque o papel que eu tinha Já era da imigração Já tava tudo com etiquetinha Tudo separado na minha pasta E eles pediram pra gente Tirar tudo E ficar só uns documentos Que eles pediram Então eu fui Fiz tudo isso Depois eu vim pra mulher Aí eu falei Ok, agora você pode sentar nessa fila Aí eu sentei na outra fila Fiquei esperando mais um pouquinho Daqui a pouco me chamaram Aí, gente Fiquei muito nervosa Porque eu fiquei Gente, já me chamaram Tipo Naquela segunda fila Eu não esperei muito Aí fiquei Nossa senhora Tipo Eu não tava preparada Sabe Eu comecei ficar nervosa Aí fui Aí a mulher começou a falar comigo E eu notei Que o português dela Tipo Era muito bom E eu fiquei assim Confusa Na hora Eu falei Gente Os consulares São sempre americanos Então tipo Ela fala português perfeito Eu fiquei tipo Achando estranho Sabe Mas continuei Aí entreguei Todos aqueles documentos Pra ela Passei por debaixo Da cabine E ela não fazendo Pergunta e nada E eu Gente Mas eles iam me fazer Pergunta Eu tava super assim Perdida com o que tava acontecendo E aí Ela pediu um outro negócio Eu entreguei E aí ela falou Ah ok Agora você vai esperar Você vai voltar lá E ficar numa outra fila Pro consular De te chamar E aí eu Ai gente Faz sentido Tipo Quando eu fiz a minha entrevista de visto Há muito tempo atrás E eu tava gente No mesmo lugar Eu acho que foi Por isso que foi muito assim Confuso Eu fiz a minha entrevista No mesmo lugar Que as pessoas Tavam fazendo entrevista Pra trabalho Pra visto de turismo E visto de estudante Então eu tava Eu tava bem confusa Sentar Aí fui Fiquei ali sentada Gente Aí bateu o climão Bateu o climão Porque tinha outras pessoas Sentadas ali Todo mundo com distanciamento Todo mundo de máscara E algumas pessoas ali Percebiam que eles se conheciam Então eles estavam tipo Ai E aí Não sei o que Meio que conversando um pouquinho E aí daqui a pouco A gente levantou Chamou uma mulher E essa mulher levantou Todo mundo Boa sorte Boa sorte Boa sorte Aí ela foi Gente Assim ó Foi muito rápido Ela saiu Deu certo Aí todo mundo ali Ai parabéns Esses caras felizes Por ela tal Continuaram andando Aí ela já saiu Aí os amigos dela Ainda estavam ali né E aí gente Demorou Pra vocês terem Essa parte demorou muito Eu fiquei assim Nossa gente Demorou muito Demorou muito Tinha pouquíssimos Consular Eu acho que tinha Só três entrevistadores Gente Eu acho isso muito pouco E aí Chamou um outro Um outro cara E ele tava todo animado E tal Não sei o que Ele foi rápido também Mas demorou Um pouquinho mais Que aquela outra mulher A outra mulher Eu acho que tipo assim Ela já tinha visto Ela só renovou Não sei E aí daqui a pouco O cara passou E tipo fez assim Não E aí todo mundo ali Da fila tipo E gente Eu fiquei com tanta dor Na hora Porque tipo assim Eu já passei sabe Por visto de De intercâmbio Quando eu fiz E eu vi tantas pessoas Chorando Indo embora Que eu fiquei Gente é um sonho Das pessoas né E na hora Ele falou não E tipo saiu Ai menina Mas por que Ele só chacoalhou a cabeça E continuou indo Tipo revoltado sabe Aí eu comecei a tremer E aí a mulher do lado Tipo Aí todo mundo começou A ficar nervoso Tipo Ai minha nossa Por que não Aí as mulheres Continuaram conversando E eu só ali né Ouvindo a conversa Das mulheres E ela tipo Nossa mas por que Não sei o que Ai minha nossa E agora Ai tô nervosa E eu Não fica calma Vai dar certo Só sei que a outra mulher Foi A outra mulher demorou Pra caramba Gente demorou muito E ela saiu assim Tipo Ela fez só assim Pra menina Mas fez assim Nossa E foi Ou seja Foi perrengue E a outra menina Com medo E eu com medo Gente Só assim Só assim Só assim Daqui a pouco Chegou a minha hora Aí chamaram meu nome Nicole E de Oliveira Ai eu fui Gente Ai eu cheguei Era uma mulher E assim Eu achei estranho também Porque Primeiro que a gente Eles estavam sentados E eu de pé Mas Num lugar que eu fui Em São Paulo Quando eu tirei meu visto A cabine era alta Então a gente ficava Tipo cara a cara Nesse Eu tava mais alta Que a mulher Porque ela tava sentada E eu tava tipo de pé Então eu ficava Falando as respostas Meio que assim Abaixando Porque era estranho Mas gente Foi assim Foi muito interessante Eu cheguei Ai Ela falou comigo Em português Ela tinha bastante sotaque Bastante sotaque Mas falava português E ela começou a falar comigo Ela perguntou Qual era o meu nome Eu falei Nicole Aí ela Daí ela perguntou Como eu conheci o Thalia Eu falei Ah no restaurante Eu fui a servente dele Ela Ai que fofo Ai eu já achei estranho Eu falei Gente Geralmente Né A experiência que eu tive no passado Eles são super grossos E a experiência que eu Converso com a maioria das pessoas É que eles são super assim Eles não querem papo Não querem muito sentimento E a mulher te falou Nossa que fofo Pô aí eu achei estranho Eu falei Nossa essa mulher Tá bozinha né Mas não vou puxar saco Não vou fazer nada Pra ela gostar de mim Aí Ela só ficava no computador Olhando um monte de folha Um monte de folha Um monte de folha Aí gente assim Faz já quase dois meses Que isso aconteceu Então eu não lembro Muito bem Todos os detalhezinhos Do que aconteceu Só sei que ela continuou falando Aí ela me pediu Umas taxas do Tyler E porque as que eles tinham No sistema Tava antiga Porque no meu caso É antigo Então o que eles tinham lá Tava antigo E aí na hora eu procurei ali Eu tinha Eu tinha levado o extra Que meu advogado Falou pra mim levar Então eu levei Falei Olha eu tenho a desse ano Que era uns anos atrás Até não era nem esse ano Falei Eu tenho essa Pode ser Ela falou Pode É melhor que essa Olhou Só que daí nessa hora Ela falou a palavra Mas eu acho que era Imposto de renda Eu não lembro o que ela falou Que na hora Eu não sabia o que era aquilo Em português Aí eu falei Ah isso é o tax returns Eu falei a palavra em inglês Ela falou Yes Aí ela falou Você quer que eu Em inglês Ela falou Você quer que eu fale Do you want me to speak English or Portuguese Aí ela perguntou Se eu queria falar Inglês ou português Aí eu falei Ah maybe English Aí eu falei Pra falar inglês gente E a razão que eu dei pra ela Foi Eu falei Porque tipo São coisas minha E do meu marido E a gente fala inglês Aí ela falou Ah ok Aí ela fez a entrevista Inteira em inglês Eu sei que às vezes Eles fazem inglês Com as pessoas sem pedir Ela me perguntou Se eu preferia inglês Ou português E eu preferi inglês Porque são datas São coisas que eu sei em inglês Mais do que em português São eventos que aconteceu em inglês Do que em português Se faz sentido Aí ela gente Ela começou só a perguntar Sobre o meu passado aqui Foi muito engraçado Eu achei que Meu advogado falou Que ela ia fazer perguntas Sobre Meu casamento Perguntas sobre eu e o Tyler E não gente As perguntas foram Sobre meu passado Que faz sentido Se eu fosse uma Uma entrevistadora Eu ia falar a mesma coisa Eu ia perguntar Menina Por que que você ficou Todos esses anos Nos Estados Unidos Sem seus status E foi o que ela me perguntou Basicamente E aí gente Expliquei Os rolos Que eu já expliquei Para vocês aqui também Vou colocar aqui Link na descrição Meu advogado também Falou Não fala muito Porque eles não gostam Que fale muito Então eu Pincelei Eu só falei Olha Eu quando estava solteira Apliquei Mas infelizmente Perderam meus papéis Muitas coisas Aconteceram Então eu não consegui Ter o meu status Antes de eu casar E aí gente Ela falou Continua escrevendo E ela falou Você pode elaborar mais? Eu reposto Eu falei Ah então ela quer ouvir Aí eu contei gente Mas sim Brevemente também Mas aí eu contei Poucos detalhes Né Dessa minha jornada E ela tipo Nossa Que pena Não sei o que Aí beleza Aí ela pegou E falou Pra mim Que eu achei bem engraçado Ela foi uma pessoa Muito boazinha Ela tipo Ai eu adorei as suas fotos Você e seu marido São muito fofos Que tipo Tem a nossa foto Né No sistema Que a gente tem que enviar Como prova de casamento Blá 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 E aí eu falei Ai obrigada Essa fotógrafa Eu gosto de bater foto Aí ela tipo Ai dá pra perceber Que as qualidades Eram ótimas Ela falou isso Aí beleza Continuou Aí ela perguntou Mais algumas datas Mas assim Muito pouco gente E aí ela só falou Nossa que pena né Que demorou isso Tá Não sei o que Tá Continuou E aí ela perguntou Qual foi a última vez Que eu vi meu marido E eu falei Hoje Porque ele tá lá fora Me esperando Ela que veio com você Eu falei Veio Aí é a primeira vez Nossa no Brasil Dela Ai que legal Mas assim gente Ela foi super simpática Então eu Entendeu Eu fui pegando a vibe dela Depois Porque de cara Às vezes quando você é todo simpático Eles ficam tipo assim Oi Então eu deixei ela ser simpática primeiro Pra mim poder ser simpática com ela E gente foi isso Foi muito rápido A minha entrevista Aí na hora Ela já pegou E carimbou E falou Seu visto foi aprovado Aí na hora Minha nossa Ela nem me perguntou Ela não me perguntou quase nada Do meu casamento Quase nada Gente De verdade Eu acho que ela perguntou Como eu conheci o Tyler Quando foi a data do nosso casamento E só Qual foi a última vez Que eu vi ele Sério Ela não perguntou mais nada E eu sei que às vezes Faz muitas perguntas Ela só queria entender mesmo O porquê Que eu fiquei fora de status Com o meu visto anterior Que faz sentido É a pergunta que eu faria também Pra alguém Aí gente Daí nessa hora Foi muito engraçado Porque ela falou Seu visto foi aprovado Falou Vai chegar em quatro semanas Aí na hora eu Oi Quatro semanas Aí ela falou É Aí eu falei Moça Mas não dá Que geralmente gente Eu não falaria nada Mas ela já tinha falado Que estava aprovado Então eu Ela não ia mudar de ideia Aí eu falei Moça não dá Já comprei minha passagem Pra voltar embora Aí ela falou Eu falei Meu advogado disse Que seria de três a cinco dias Ela falou Olha Normalmente é Mas por causa do covid Tá sendo no mínimo Duas semanas De duas a quatro Mas no mínimo duas Aí eu Não vou discutir com a mulher também Né gente Ué É o que é Ué Vou ter que fazer o que Aí na hora eu Ah Ok Vou falar com meu marido Thank you so much Peguei meus papéis Falei Mano Não acredito Já tinha comprado passagem Eu não tinha muito mais tempo mesmo lá Duas semanas só que eu tinha Aí eu falei Gente Não dá No mínimo No mínimo duas semanas Máximo quatro E eu não tenho essa data Então eu não consigo ir embora Ser meu passaporte Aí eu falei Ai ninguém merece Tipo Não acredito que isso tá acontecendo Aí saí Fui na recepção E perguntei pra mulher Moça Era um homem na verdade Falei Posso te fazer uma pergunta Quanto tempo tá demorando Pra receber o passaporte de volta? Aí ele falou Olha A gente assim No mínimo No mínimo quinze dias Ele falou Aí eu falei Mas não tem como pagar uma taxa Pra ser mais rápido Nada disso Ele falou Não Por causa do covid Tá sendo assim Então tá sendo bem demorado mesmo Eu falei Porque eu já tinha comprado a minha passagem Ele falou É Você vai ter que cancelar E eu Gente Que ódio Aí eu Também não vou Discutir com o cara Falei Ok Muito obrigada Beijinho Tchau Não tô mais querendo ver vocês Ai gente É isso aí Pela parte onde tava todo mundo Mas eu não conhecia ninguém Então eu não ia fazer É Foi aceito Meu caso é de sei lá É diferente Aí só fui andando assim Saí Aí tinha uma pessoa Que eu reconheci na fila Que tava lá fora Aí na hora que eu saí Eu falei Moço A sua esposa tá lá dentro Que eu vi Que eles estavam Sei lá Namorados e tal Eu falei A moça que tava com você Tá lá ainda Aí ele falou Ah vai demorar muito pra ela Eu falei Olha Tinha várias pessoas na frente dela Então eu acho que vai demorar Ainda um pouquinho Aí ele Ah ok Aí eu falei Eu posso pegar o seu telefone E ligar pro meu marido Porque eu preciso avisar que terminou Aí ele pode pode Ele até falou comigo e tal Aí eu peguei o telefone dele Mandei o whatsapp pro tal Liguei pelo lá Desfalei Vem me buscar Que já terminou Aí ele veio Aí eu falei Que foi aceito E assim Na hora Eu fiquei tão assim feliz Porque eu tava esperando muito mais Eu tava preparada gente Com a minha pasta Cheia de documentos Cheia de foto Cheia de prova Cheia de tudo Foi super tranquilo A moça realmente foi uma pessoa muito inspirada Eu orei muito pra ser uma pessoa Muito boa comigo Porque Depois de todos esses tempos Eu tenho que ficar ainda passando perrengue Provando meu casamento com meu marido Sabe Eu não queria passar por isso E deu tudo certo Foi super fácil Super rápido Deu tudo certo Aí em relação ao envio Eu entrei online E fiz o pagamento Lá no Brasil Eu tava Nossa A gente tava dando problema Mas eu consegui Colocar pra enviar na casa da minha tia Porque tava pra mim buscar no Rio Mas Eu perguntei também pro cara lá Que se O tempo seria o mesmo Se eu fosse buscar no Rio Ou se fosse pra enviar Ele falou que é o mesmo E às vezes pra enviar até mais rápido Eu falei Ah então eu vou pedir pra enviar mesmo Aí pedi pra enviar na casa da minha tia Porque eu ia estar em Jericoacoara E aí Chegou na casa da minha tia Gente Mas chegou Depois De quase 25 dias Eu acho Eu só sei que eu fiquei Uma semana inteira Extra no Brasil Do que eu pensava Então tipo assim Demorou realmente Uns Eu acho que foi 25 26 dias Pro meu passaporte chegar Então realmente foi Bem desafiador Porque gente Eu já tinha planejado a minha viagem Tava super animada Voltar com o Tyler Tipo a minha volta Eu e ele Chegando nos Estados Unidos Sabe Tipo com meus papéis resolvidos Mas foi tudo assim Não deu certo né A gente Eu cancelei minha passagem E aí ele voltou sozinho E eu voltei com meu pai De São Paulo Pra São José dos Campos Aí fiquei lá gente Aquela semana E foi bom Eu tava bem cansada também Com todas as viagens E com tudo E querendo ou não Foi muito gostoso Os passeios que eu fiz e tudo Mas na primeira semana no Rio Foi muito desafiador Sabe Porque no fundo No fundo da minha mente Eu ficava tipo Ai será que vai dar certo Será que vai dar certo Sabe Eu ficava com aquele receio Então foi um alívio Assim pra mim Depois que eu passeei Depois que tudo E eu fiquei bem agoniada Também esperando o passaporte chegar Então aquela Uma semana Eu fiquei mais assim Tranquila na casa do meu pai Esperando mesmo o passaporte chegar Pra mim ficar mais tranquila Porque eu tava muito agoniada De tipo Imagina gente Se chega em quatro semanas Era mais tempo lá E também não era questão só disso A questão é que Uma das minhas irmãs Tava tendo bebê E eu queria vir pro parto dela Então assim Ai gente Foi emocionalmente Foi muito intenso Mas deu tudo certo Quando eu cheguei Vou contar aqui rapidinho Quando eu cheguei na imigração Foi muito estranho Porque quando eu entrei pela primeira vez Já faz mais de oito anos Então eu nem lembrava gente Nem lembrava Só sei que eu entrei E ai na hora Pro meu ser green card Eles pediram pra mim Esperar numa outra parte Que eu achei super ridículo Pra mim já tem que ser duas filas Quem é green card É nessa fila Quem é visto de outro tipo É nessa fila Porque eu fiquei numa fila enorme Demorou E ai cheguei lá E ele falou Ah você é green card Então você tem que Tipo vai pra aquela salinha Que não era uma sala Mas era uma área grande do lado Aberta também Mas com outras cadeiras Estava cheia de gente também Ai eu fiquei lá esperando Esperando Ai me chamaram Ai ele me fez algumas perguntas Ele me fez Quando foi a última vez que eu entrei Quando eu me casei Ele me perguntou mais alguma coisa Que eu não estou muito lembrada E ai foi tipo Foi isso Ele pediu pra mim tirar a máscara E ai ele continuou revendo os papéis E tal Perguntou aonde eu morava Falei Tá Continuou olhando nas coisas E tal E tipo foi meio que só isso Ai ele falou Ah ok Foi muito estranho até Porque ele só falou Tipo Ah ok Ai eu Eu já posso ir Ou eu vou levar esses documentos Ele não Esses documentos ficam comigo Eu falei Ah ok Tchau Porque eles me deram A imigração me deram um papel Que eu não podia abrir E ele abriu Então eu não sabia Se eu tinha que levar esse papel Ou se ficava com eles Ai gente Se você que dele for Ficar ou com ele Eu falei Ah ok Tchau Entrei Falei Gente Agora ninguém me tira mais daqui E ai foi isso gente Eu voltei Depois de alguns dias Eu paguei a taxa da imigração Não no passaporte Essas coisas já tinham coisado Paguei uma taxa da imigração E estão esperando o meu green card Gente Não chegou ainda E já fazem também Aproximadamente Faz mais ou menos Uns 26 27 dias Que não chegou Não Desde que eu paguei a taxa Porque desde que eu entrei Já vai fazer mais de um mês Então Meu advogado falou Que era quando eu entrasse Independente de pagar a taxa No Brasil Ou pagar aqui Ele falou que ia ser 30 dias Então Já passou de 30 dias Mas eu vou avisar pra vocês Porque quando chegar Gente Eu quero fazer uma mini festinha Mas eu sei que eu vou fazer Assim uma festinha de colaboração E com certeza Eu vou compartilhar com vocês Porque daí gente Eu tô livre Ai Não dá nem pra acreditar Sabe Vários vídeos que vocês viram aqui Eu chorando Eu querendo ir pro Brasil Tanta coisa E saber que eu tô gravando Esse vídeo agora pra vocês Que deu tudo certo Mas é isso gente Só queria contar Como foi minha experiência Pra vocês Se você gostou Deixa um joinha Compartilha com seus amigos Pra eles saberem também Como foi a entrevista do green card É isso gente Eu vou com vocês Tô super animada E não vejo a hora De poder compartilhar Mais e mais e mais Ainda com vocês Rumo a minha primeira viagem Porque eu falei Que quando eu recebesse Meu green card Eu ia comprar Uma viagem Pra fora assim né A não ser Brasil Que eu acabei de ir Mas eu queria tipo assim Viajar pra algum lugar Fora do mundo Sabe E eu tô muito animada Então Rumo a nossa viagem Que eu não sei ainda Pra onde vai ser Vai ser pra onde estiver Mais barato Mas vai chegar esse dia E eu vou compartilhar aqui Com vocês E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri